Olá, tudo bem? Como diria Milton Neves, sextou... Brincadeira, ele odeia essa expressão, mas tudo bem, né? Sextou, de qualquer maneira, gostando dele ou não. Chegou a sexta-feira e com ela sempre aquela prévia da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro aqui na live do Terceiro Tempo. Nós estamos ao vivo no nosso Facebook. Ó, já acabei de receber a notificação aqui do Terceiro Tempo de que nós estamos ao vivo. Vou compartilhar a live, então. Então, solicito a você que faça a mesma coisa. Compartilhe a nossa live aí com as suas redes sociais, com os seus amigos. Vamos espalhar a live do Terceiro Tempo que anda bombando aí nos últimos dias, né? Com a presença sempre do Milton Neves, às segundas e também às quintas-feiras. E na sexta-feira, eu, Marcão, o Marcos Júnior Migueletti, vamos trazer aqui uma análise da rodada do Campeonato Brasileiro que, entre outras coisas, tem o Clássico Paulista, tem o jogo das estrelas, que é o Flamengo contra o Grêmio, né? O Jorge Jesus de um lado, o Renato do outro, figuras emblemáticas já. O Renato já há muito tempo, né? O Jorge Jesus recentemente do nosso futebol. Tudo isso para análise minha e também do Marcos Júnior Migueletti, a quem eu cumprimento enquanto compartilha a live. Tudo bem, Marcão? Muito boa tarde, Frank. Boa tarde, amigos. É, esse confronto aí de Jorge Jesus com o Renato Gaúcho e outros confrontos legais, né? Vamos ter Inter e Corinthians lá no Beira Rio, né? No gigante do Beira Rio. E o Milton Neves, inclusive, nos palpites dele, Frank, até, colocou Inter 2 Corinthians 0, reprisando o placar de 76, da final do Campeonato Brasileiro de 76, né? Quando o Internacional lá no Beira Rio também ganhou. Gols de Dario, da Dá Maravira, né? Que você conhece muito bem, né? Sim. E o Valdomiro, né? Aquele gol de falta, que a bola... Não precisou nem de vara naquela ocasião, viu? A bola batendo travessão. Entrou o Tobias, ficou reclamando que a bola não tinha entrado. Então temos bons confrontos, bons duelos aí, nesse final de semana. E olha, o Atlético Mineiro também, que pode, dependendo do tropeço do Flamengo, pode subir, né? De posição também no Campeonato. O Flamengo, ao mesmo tempo que está de olho nas primeiras posições, está 8 de diferença ainda para o Santos. É uma diferença muito grande. Também precisa ficar esperto com quem está vindo atrás, né? Não só o Atlético, mas também o Corinthians, o próprio São Paulo. São Paulo se vence o Clássico, além de... Não deixo o Santos pontuar, é verdade, mas no caso de um tropeço do Flamengo, vai chegar lá. O Flamengo só não vai tropeçar porque o Grêmio deve ir lá para o Rio de Janeiro com a equipe reserva do Renato Gaúcho, porque tem compromisso da Copa do Brasil no meio de semana, um jogo contra o Atlético Paranaense, a primeira das semifinais que será, inclusive, realizada lá na própria arena. Lembrando que o São Paulo, né, Frank, vai para essa rodada, fecha essa rodada com um jogo a menos ainda, né? Porque tem aquele confronto que ficou devendo o Flamengo com o Furacão, né? O Furacão. O Furacão perdeu dois jogos para ir disputar lá a antiga Copa Suruga. Eu ia falar... Coitado! Foi justamente o jogo do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo e o jogo contra o Grêmio, que deveria ter ocorrido durante a semana, junto com o jogo do Internacional, junto com o Inter e Cruzeiro, deveria ter ocorrido também a partida do Grêmio contra a equipe do Atlético Paranaense. Passou para esta semana e aí as duas partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil serão realizadas no mesmo dia, no dia 4 do mês que vem, né? 4 de setembro e aí definição dos dois finalistas de Copa do Brasil. Só dar um alô aqui para o Diogo Lobo. Olá! Salve, irmão! O Neto Sorrentino. Olá! Boa sexta-feira. Obrigado para você também. O Diogo diz que o Santos vai ser campeão. O Neto Sorrentino diz vamos tricolor. O Ayrton Dorivoltz vai ser 2x0, mas para o Timão lá em Porto Alegre, hein? Aliás, vai ser o jogo das 11 da manhã do domingo. O Diogo Lobo. Daniel Alves vai estrear na Seleção Brasileira na Copa do Mundo? Vai estar na Seleção Brasileira na Copa do Mundo? Rapaz, eu acho que para a gente projetar aqui 2022 já seria complicado. Para um jogador de 36 anos, mais complicado ainda. Tudo bem que ele veio para o São Paulo com esse contrato de 3 anos, vislumbrando ainda uma possibilidade de participação na Copa do Mundo do Catar em 2022. Como nós estamos, ó, com laterais direitos bem razoáveis, certo? Então, chances ele tem. Não será nenhuma surpresa, né? É, não será. O Regis, corintiano de Osasco. Grande amigos, estamos aqui. Grande abraço. Salve, Regis. Esse é das antigas, hein, gente? Boa demais. Léo Pivante, empate no Clássico de São Paulo e Corinthians. 2x0, compartilhando a live. Valeu, Léo. Você é grande. Sem ele, seleção não é seleção. Diz aqui o Diogo Globo, ainda falando do Daniel Alves. Diz que ele tem espírito guerreiro. O Regis está dizendo que o Marquinhos é monstro, hein, Marquinhos? Marquinhos é você. Luizinho Machado, será que o Bahia pode surpreender o Verdão? Olha, mais um jogo legal da rodada, porque trata-se nada mais, nada menos do que o reencontro do Roger com a equipe do Palmeiras. Será a primeira vez que eles vão se encontrar depois da saída do treinador, que faz um pouquinho mais de um ano, né? E o Regis está dizendo que o Clássico não chega porque o Clássico não solta o time, né, Frank? Se solta o time, o Clássico vai melhor, né? Incrível, né? É, mas tem mudado. Tem mudado o conceito um pouco, o Regis. Vamos ver, né? Ele acha que o Diogo, acha que o Daniel Alves lembra o Cafu. É, estilão, né? Com 40 anos que jogou a Copa. Desculpa, Cafu não jogou a Copa com 40 anos, não. O Palmeiras já contava com esse título, futebol não é assim, tem muitas rodadas. Ah, desculpa, Regis, mas aí eu vou discordar de você. O Palmeiras não contava com esse título, não. É, muito oba-oba de fora pra dentro. Nunca vi ninguém lá do Palmeiras falando que o título estava ganho. Vindo os jogadores, né, como são técnicos, ganham a Frank. Isso aí não... Verdade. Muito de fora pra dentro, viu, o Regis? Bom, a rodada começa com o jogo lá no Castelão, Ceará e Chapecoense. Bom, o Ceará em posição intermediária na tabela, quebrou a invencibilidade do Palmeiras, venceu o Fortaleza, olha como está bem, né, o vovô. E a Chapecoense lá na zona do rebaixamento. Eu acho que jogando em casa, Marcão, no Castelão, o Ceará é favorito pra esse jogo. Eu acho que a possibilidade maior pro Ceará vencer esse jogo, sim. O Chapecoense está na hora de recuperar, né, porque senão vai ficar situação difícil lá embaixo. O Ceará é o décimo primeiro, tem 11 pontos conquistados na tabela de classificação. E aí a gente passa pro clássico Sansão, porque é o seguinte, Sansão será disputado neste sábado, às 5 da tarde, no estádio do Munumbi. Provavelmente ainda sem o Juan França e o Dani Alves. Até agora a gente não ouviu, precisamos consultar o BID, mas não tinha nem... Eles não estavam nem regularizados ainda. E não participaram da atividade tática ontem no CT, né? Até porque, pô, o Dani Alves fez a última partida faz um mês. O Juan França jogou pela última vez em maio. Então, assim, vamos devagar com a dor, né? Mesmo se estiverem regularizados, isso pode até acontecer durante o dia, né? Pode aparecer no BID, normalmente o BID joga muito, coloca muito, regulariza muito jogador no final da tarde, assim. Então isso pode acontecer. Mas eu acho que nem assim eles ficarão à disposição, ou irão pra uma vez. De repente... Apesar do Dani Alves ter cantado a bola, ai, queria entrar pelo menos um minutinho. Ô Dani, eu vou te falar uma coisa. Pega leve com o Kuken, essas paradas aí, não colam com ele não. Eu acho que sem os dois, mas já com uma motivação extra pela chegada do Dani Alves, e por essa badalação que já ocorreu. O São Paulo, mesmo sem o Dani e o Juan França estarem em campo, o São Paulo conseguiu mudar o status de uma equipe que, assim, será que o São Paulo vai e tal? Conseguiu gerar uma expectativa maior já, e eu acho que isso pode refletir no campo no jogo contra o Santos. Tomando por base a apresentação, a super festa, né? Que o São Paulo organizou, aliás, de maneira muito exemplar, né? Foi muito bacana, né? A festa que eles fizeram pros dois, pra chegada dos jogadores aí, pras novas estrelas do São Paulo. Eu acho que seria legal, se houvesse, claro, a regularização por parte do BID, né, Fran? Que eles, pelo menos, estivessem no banco, porque seria mais um motivo, mais um atrativo, pra que a torcida, inclusive, comparecesse, né? Aquela expectativa, pô, será que de repente 15 minutinhos pra entrar e tal? Mas de repente os caras entram lá antes do time, cumprimentam todo mundo e tal, porque o Juan França dificilmente ficaria no banco, mas o Dani pode até ser, entendeu? Mas por empolgação do que... O problema de ter o Dani Alves no banco, é que, a alguma altura do jogo, vão pedir. O Cida vai começar, sabe? Isso pro treinador também não é legal. Acho que pra evitar esse desgaste, ó, quando tiver condição, vem pro jogo, sabe? Devagar, não precisa ter pressa, não. É, mas de qualquer forma, se eu tivesse que jogar na loteria, seria um duplo. Um empate e Santos eu jogaria, né? Ah, eu também, viu? Mas eu acho... Apesar da empolgação, não acho que dá pra... Eu acho que se eu tivesse uma grana mais curta e só pudesse fazer o palpite simples, eu apostaria no Santos, mesmo jogando no Mundo B com a torcida de São Paulo, pela fase que o Santos tá vendo nesse momento. Olha só, outro jogo interessantíssimo. Sete da noite, Flamengo e Grêmio no Maraca. Uhum, dois jogos. O único senão aí é que, assim, apesar dos treinamentos fechados lá em Porto Alegre, o Renato deve escalar uma equipe reserva, né? Como a gente já destacou, né? E aí, jogando em casa, o Flamengo precisa de recuperação. Vai ser um bom jogo isso aí. É, e duas camisas lindas que eu acho, reputo como as mais bonitas do Brasil, desde que o Flamengo não resolva usar aquela coisa horrorosa, né? Aquela camisa cinza com... Camisa amarela, camisa cinza. Verde de mão, é uma coisa medonha. Mas eu acho que até em razão disso, viu, Frank? Jogando em casa, o Flamengo precisando aí, né? Se manter ali no G4, né? Com esse calcanhar ali apertando com o Galo e com o Corinthians chegando e o Grêmio jogando realmente com uma equipe reserva, tudo indica que o Flamengo é favorito, né? Até porque é mais um tropeço, vai se distanciando, né? Não fica fácil, não. Mesmo que o Santos perca o clássico, seja derrotado, aí o Flamengo perde, ele fala, mas pelo menos continua a diferença de oito pontos, mas aí já é uma rodada menos que você tem para descontar a pontuação. Então o Flamengo precisa do resultado, mas vai dar empate esse jogo aí. Eu sou bom de palpite. Lá no Mageral, de seis que estão no bolão, eu sou o sexto. Você não tem uma ideia. É melhor que o Milton Neves, então, né? Que em sexto ele fica em sétimo. O negócio é complicado, não é fácil, não. Bom, no Independência, às nove da noite do sábado, horário legal. Bom, excelente. Tem Atlético Mineiro e Fluminense. O Galo, apesar aí de... É que o Galo venceu, né, na última rodada. Apesar de todos os problemas, o Galo se mantém ali no G4 da competição. Tem os mesmos 24 pontos do Flamengo, que é o terceiro, e joga contra o Fluminense, que vem de uma vitória que lhe permitiu sair da zona do rebaixamento. Contra o Inter, né? É, contra o Internacional. Só que assim, não vai ser jogo fácil, não. Está aí mais um jogo para empate. E eu aposto no Galo, acho que dificilmente o Atlético perde em casa essa partida aí para o Fluminense, viu? Estou dando umas tucanadas monstro horas. Depois a gente faz um balanço na semana que vem para ver quem foi melhor ali. Não, isso aí não precisa. Quem ganhar leva o Milton Neves para casa. Não, então você já ganhou. Aí se nós passarmos para o domingo... Deixa eu só registrar aqui, ó, que o Rousseff também está conosco. O Neymar no Real Madrid seria uma boa, na minha opinião. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Diogo Lobo disse que o Brasil joga melhor sem o Kaikai. Tite, vai um recado para o senhor, treinador. Põe o Vinícius Júnior na seleção. Vai ter convocação aí em breve para os amistosos aí, para os próximos amistosos da seleção. E aí já começa a renovação, né? Para visando a Copa de 2022. E muito provavelmente teremos caras novas. Não só o Edenilson, acho que outros jogadores também. Está na hora, né, de testar, né? Agora passou a Copa América, o Tite queria...